Matias! Mano! Meu filho de pimbolim! Estou filmando tudo, Matias! Matias, estou filmando só a bunda! Bicho! Vou machar um coelho, Matias! Coelho! Coelho! Tem que achar um coelho! Para de gravar, mano! Que isso? Tem um bicho ali! Que que é aquilo ali? É um gato? Tem zoom aqui? Não tem! Tá me filmando, Matias? Mano, estou te filmando! Está me filmando? Também estou te filmando, hein? Também estou te filmando, hein? Aí, bonitão! Onde você está indo hoje? Esse lugar é vazio, mano! O bicho é tão chique, tão gigante! É vazio, mano! Não sei se sabe como você chamou! Eu arrumando cabelo! Eu arrumando cabelo! Eu arrumando cabelo! Esse cara é um pateta, mano! Nossa, estou feio, mano! Estou parecendo uma criança branca, cara! Está aqui, isso, né? Não, andando se arrumando, se arrumando! E aí, mano? Qual a cor do meu olho? Não só roubei a ideia, como... Caralho, o que é isso? Vai enfiar a câmera na minha cara, cara? Vocês vão todos aparecer no documentário da Laude, o vlog do Aspas Passoca, mano! Passoca! Eu arrumando cabelo! Desce! Ela já está filmando a casca do Pancada? É! Opa! 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 E aí, câmera! E aí, câmera! Como é que você está, câmera? O do Pancada não é! Opa! Nossa, esse rosto bonito! Agora você pode! Já montei o Pancada! Tari! Você tem... Aspas, o que você pediu para beber aí? Bom, vamos a querer... Ah, vamos... Vai querer o quê? Bomba sexy! Bomba sexy! Ok, vamos a querer três bombas sexy... Ah, não entraram? Não, problema não! Não, 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 não... Ah! O quê? O que? O que? É... 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 Uma limonada! O que é a entrada? Ela é de limão! Vocês não comem o quê? Dois crispe ticas! Só dois? Você quer? Você quer alguma coisa? Olha, você vai pagar, tá? Você vai dividir comigo? Divido? Tá bom! Não, beleza! É... Três bombas! Três bombas! Foi o último dia! Foi o último dia! Foi o último dia! Foi o último dia! Ah, não! Último dia? Muito fofo depois de ele falar isso depois da coisa com o cara! Último dia! Dois cegos! Não, não! Um que não apresenta atenção e anda ao churrasco! Quando o churrasco você vai! Eu olhei e disse assim e respondi! Pum! É um aspas de sacanagem! É um aspas de testa nas paciências! Eu não tava enxergando! Não! Enxergando foi o mais claro! No dia de folga rapaziada! Você tava querendo fazer o que? Você tava querendo ficar descansando full! Dar um rolê pro Madrid! Nós vamos descansar! Acabou! Vai estimar? É o papo teu neto! Eu tava pensando! Sócio! Ir no escape room! Ou no laser tag! Uma coisa assim! Tá ligado? Você anima ou não? Tipo! Estima depois! O que que é escape room? Ah, escape room não né mano! O que que é escape room? Escape room é tipo uma sala que todo mundo tem que trabalhar junto pra descobrir como sair dela! Quer essa escape room? Não! Não! Não é assim não! Eu já fiz! Tem um laser tag também! Boliche! Coisa assim! Tá na hambúriche também! Dá pra ir no boliche hoje! Tem boliche aqui logo! Qual a expectativa do seu hambúrguer? Considerando que todo mundo pediu o mesmo hambúrguer! Cara! O nome do hambúrguer é bomba sexo! Então espero que seja um hambúrguer uma bomba sexo! É um hambúrguer que tenha um queijo empanado no meio! Então mano! O que que é? O que é a consequência do hambúrguer? Porque eu vim preparado pra não fazer live! Se comer esse hambúrguer eu vim preparado pra não fazer live! Mas se você faz! Eu vou tentar acompanhar, tá legal? Eu vou ver também! Comer esse hambúrguer! A gente decide se mexe tonto ou não! Matias! Como fala suco? Como? Como fala suco? Aqui fala sumo! Como? Sumo! 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 Mas você é conhecido como um cara que adora carne! Qual a expectativa do teu hambúrguer? Espero que ele esteja bom! Estava fazendo careta! Olha! De novo! Ah! Entendi! Ele tá te trolando aí! Não precisa! Tipo! Pagamento da tradução! Ah! Acho que ia falar outra coisa! Truxão! Será como parar de me filmar enquanto eu como? Filmar o saci? Pode filmar! Pode filmar! Três franguitos! Olha como se alimenta meu neném! Olha como pega isso aí! Nossa! Queria muito gostar dessa carne! Muito bom! Eu não sei por isso! Tá poeta o cara! Vem na mão meu amor! Eu tô aqui pensando! Como que eu vou! Leste, tá feliz Leste? Tô bom! Tô bom! Tô feliz! Lá na Islândia! A gente não comprou o Schweitzer! É caramba! É caramba! É caramba! É o melhor pra ir! 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 Nossa! A gente não precisava ficar paciente pra andar de scooter! É por isso que você tem que aproveitar a vida! Vacilão! Um dia a gente volta lá pra comprar! Perdeu no escuro de scooter! A gente começou a andar e se encaixou do nada! Ninguém matou a gente! Ninguém roubou a gente! A gente estava numa rua deserta! Não tinha nem luz! Não tinha poste! Tinha só um lago do lado! Não tinha nem um nadar! Aspins! Valeu a pena? Boa pergunta! O Dez vai saber te responder! Ele é um apreciador de comigo! Valeu a pena Léo! Primeira vez o sua fora do hotel! Valeu! Quem converte, não se diverte! Então valeu a pena! Um beijo do bordo! Você realmente apareceu na sua trilha! Por que você deixou te apelidar assim? Não sei! Não sei! Você deixou o que! Você um dia começou... Chico! Chico! O Matias tem! Perguntaram se Chico era do Sul da Argentina! Você disse não! É de México! É de México! Por que eu não escutei o primeiro Chico aqui na Espanha? Eu fiquei tão feliz cara! Chico é como a palavra jovem! Então você é um jovem! Chico! 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 Chico não existe! Matias! Buenos Aires! Chico! Sade! E não é com T! É CH! I! Chico! Chico! Tipo! Chico! teria que falar com Tâncio, ele me falou com Tâncio! Chico! 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 Eu deixei de falar português! Sabe como a gente fala chihuahua? Chihuahua! 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 Chico! Chico! Ela tá lá embaixo olhando o Bowser, né? Tá lá embaixo. Ó, cuidado, cuidado. Para, para. Olha o aspas, cara.